Vamos lá por isso, tá bom? Tá tudo errado, ele é mal errado pra eu conhecer um cara que se chama Jeremias que ia faltar. Aí, eu levo o dinheiro também. Eu morro. E aí, você tá pedindo nada a boi, cara? Suar. Nossa, mas eu tô ocupando mais comigo, o que tá acontecendo? Acho uma bem maravilha. Ih, que bagulho é esse, tio? Quem é esse cara que tá vendendo aí pra vocês, mano? Vai se você tá morrendo aqui? Ficou nada, tá que não é quebrada, só essa vendendo aí pros caras, você é mais quebrada, mano. Posso saber quem é? Sou Jeremias, tio. Ficou nada, mas tá quebrada aqui, mano. Ficou nada, porque ela vai dar conta que vai dar pra mim, não? Ficou nada, porque ela vai dar conta que vai dar pra mim, não? Ficou nada. Eu não quero mais você aqui, não. Tá escutando, seu arrombado. Ficou nada. Ficou nada. Ficou nada, seu arrombado. Ficou nada, seu arrombado. Tá pra quê isso aqui? Vou matar você. Vou matar você aquela, sua cabeça que tu não segre aqui que é uma... cqeищal, tu quer ver minha? Você quer mandar tekmnet sem vergonha para cada um É, seu arrombado, vai falar média pra falar assim mal, tipo, tá escutando? Não, tu não tá assistente agora? Não tá assistente. Você faz assistente? Não fala ou não. Ou embora? Ou embora? Não tem conversa comigo. Eu não tenho problema. Não tem problema. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não.